Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o mais importante livro para um matemático. É assim, até estudar esse livro, você é essencialmente uma pessoa que resolve exercícios, mas a partir do estudo deste material, você começa a virar uma pessoa que demonstra a matemática. É aqui que começa a matemática avançada, curso de análise do professor Ellen, é a nossa grande referência aqui no Brasil. O que se estuda aqui é a parte teórica do cálculo diferencial integral, limites, derivadas integrais, sequências, séries, é esse assunto aí. É assim, a primeira vez que você for estudar isto aqui, talvez fique bastante nervoso, porque o salto em dificuldade é bastante alto. Você vem estudando desde a escola, o início da faculdade e você está nesse nível aqui, mas esse livro está aqui em cima, então tem um salto aqui. Infelizmente, é quando se chega nesse livro que muitos alunos abandonam o curso de matemática. Ele não é tão avançado quanto os livros que você vai estudar depois. Só que a diferença é a seguinte, em geral, os alunos chegam despreparados para encarar um material assim. E é aqui que aprendem a estudar de verdade. Então, depois, ao longo de um curso de matemática, quando você verá assuntos mais difíceis, você já estará preparado. Então, é aí que se dá a grande diferença. Você está despreparado até chegar a estudar aqui. E a ideia é que a dificuldade encontrada em entender as demonstrações e, principalmente, resolver os exercícios é aquilo que vai fazer você dar um grande salto de qualidade como um matemático. Hoje em dia, eu considero este aqui bastante fácil. Mas, mesmo tantos anos depois, este aqui ainda me traz dificuldade. Existem exercícios daqui que eu não sei resolver até hoje. Vou contar uma pequena história. Agora, a nota mais baixa que eu já tirei na vida foi em uma prova sobre este livro aqui. Eu tirei 4,2. A nota mais baixa de todo o meu histórico como estudante. Um dia, aqui no canal, eu terei as explicações sobre estes livros aqui. É só uma questão de tempo e prioridade. Mas, você já encontra na internet o próprio autor, o professor Elon, explicando sobre este material. É assim, ó. Este livro, eu acho bom e bem escrito. Mas, este aqui, eu acho que não é bem escrito. Então, é o seguinte. Acredito que o próprio autor pensou nisso. E publicou uma outra coleção. Aqui, um livro bem mais fino, que equivale a este aqui. Mas, os dois são bem escritos. Uma diferença é que neste aqui, por exemplo, você tem dicas para os exercícios. E este livro 2, que eu considero razoavelmente mal escrito. Depois, aí sim, passou a ser bem escrito, bem didático, nesses dois aqui. Esses dois, equivalem a este aqui. Como que eu recomendo que você estude análise? Começa por este fininho e vai consultando este aqui. Depois, você vai para estes dois. E usa este outro para consulta. Então, aqui está um livro que, se você ainda não estudou isto aqui, você simplesmente não é um matemático. É aqui que começa a matemática avançada. Mesmo que você não vá trabalhar com matemática avançada, pelo menos uma vez na vida, tem que parar para estudar estes materiais aqui. Se você não tem muita pressa, estuda este aqui ao longo de um ano e depois este aqui em outro ano. O que traz de dificuldade ao se estudar um curso de análise é que é assim, ó. Aqui você não vai fazer continhas. Você terá que demonstrar resultados. Então, muitas pessoas ainda não sabem como é que se escreve uma demonstração. E, de fato, existem conteúdos que serão assim, ó. Você vai passar horas para conseguir entender cinco, seis linhas de uma página. Isso é bastante normal na vida de um matemático. E é basicamente aqui que começa. Essa história de você ficar um dia inteiro, dois, três dias pensando em uma única questão. Ficar horas e horas em uma página apenas para conseguir avançar no conteúdo. Então, esse processo é fundamental para que você comece a virar um matemático profissional. E ele começa aqui. Espero que tenha gostado. Comece a estudar um curso de análise. E é isso daí. Beleza. Beleza. Beleza.